Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. Hoje eu vim gravar mais um review para vocês e hoje eu vim mostrar da linha tão famosa de Ever After High, nossa querida falecida. Tudo bom, coitada? Choremos. Um minuto de silêncio por Ever After High. Voltamos. Temos aqui a linha Garen Farris, que é a nova linha aqui do canal que eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei no começo aqui do canal, nem era Gigi e suas dolls ainda. Aí me pediram, falaram, Gigi, por favor, grava review das Garen Farris, porque eu vou comprar elas, já comprei a Raven e eu queria ver um vídeo mais recente. E eu fiquei assim, ai meu Deus, a pessoa está pedindo isso para mim é porque o vídeo está jurássico lá no YouTube. Eu fui olhar e estava jurássico mesmo, então eu falei assim, pelo amor de Deus, nem era Gigi e suas dolls aqui ainda no canal. Então, pelo amor de Deus, vamos gravar vídeo? Vamos gravar vídeo delas, aê! E a linha Garen Farris de Ever After High, acho que, se não me engano, é a segunda linha lançada. Ou a terceira, não lembro se foi Gagacidei a segunda. Mas é uma linha muito antiga. Qualquer Ever After High é antiga, convenhamos, mas Garen Farris é uma das mais. E Ever After High, né, na época, era aquele burburinho para conseguir uma. Mas vamos mostrar tudo o que essa boneca vem. É uma boneca de pijama, mas ela vem com bastante coisa. Vamos começar pelo seu pente de chave. Vai ser porque eu não mostro ele aqui no canal, né? Temos aqui o pente de chave, muito bonitinho, clássico, dos clássicos. Fofo, fofo. E tudo da Briar é preto, o pente é preto. E temos o seu suporte também, que é preto. Aqui. Ele também é no pretinho básico. Muito bonitinho. Eu acho o suporte preto muito bonito. Mas... Não sei se eu prefiro prata ou dourado. É que Monserray só usa o preto, né? E a garrinha é a transparente. Não é a colorida. Também não sei, né, gente? Eu fiquei trocando muito suporte de Azeve. E agora eu tô meio confusa, né? De onde eles estão. Mas eu acredito que seja o da Briar mesmo. E agora eu vou mostrar a Briar. Porque eu vou mostrar os acessórios. Depois. Ai, ai. Mas é como uma linha de pijama. Elas são mais simples. E vocês vão ver que... Não. Eles arrasaram nessa linha aqui. Como diz o Alex, Azeve Fterrai entrega tudo o que se propõe. Então é isso. Né? Só amor. Né? Saudade. Aqui temos o roxinho da Briar. Aqui tá bem simplesinho. Né? Porque ela tá indo dormir. Até que ela tá com muita maquiagem pra quem vai dormir. Temos aqui uma maquiagem rosa. Bem brilhante. Por sinal, ó. Tenho que deixá-la de lado pra vocês verem bem. Porque aqui ela tá bem brilhante. Aqui. E o olho dela é bem bonito. Castanho. Com alguns detalhes em roxo. Mas eu acredito que é só a maquiagem borrada. Seu batom é esse rosa bem brilhantezinho aqui. Até parece que tem um pouco de glitter. Mas não. Acho que é só brilhante mesmo. Deu bonitinho. Sobrancelhas em marrom. Escuro. Não é em degradê. Mas muito bonitinho. Ela tem essa marquinha na testa aqui. Mas não se preocupe que não é sujeira. É uma marquinha mesmo. Ela tem um pouco de bruxo aqui nas bochechinhas. É um pouquinho alaranjado, né? Pra dar um toque. Mas bem bonitinho. Seu cabelo é igual da básica. Mas ele, né? Como sempre, difícil de cachear. Então um da minha está liso. Por motivos de ser mais fácil de limpar. Né? E bom. O cabelo dela é o castanho. Com várias cores. Aqui. Ele tem uma cor mais por... Avermelhado. E tem o rosa. Com alguns tons de roxo. É bem... Rainbow High isso daqui, né? Que tem várias fibras. Pra formar uma cor só. O que é bem legal. E no peiteado dela. Ela vem com... Esse acessório aqui no cabelo. Eu não gosto. Acho um trambolho. Né? Mas... Estamos aqui. Que são várias rosas aqui. Em volta do cabelo dela. Aqui. Como podem ver, tem algumas sujeirinhas. Peço perdão. É porque... Elas... A minha... Getting Favished fica na última prateleira. E às vezes só aparece aqui na luz. Essa sujeira. É impressionante, né? Aí fica parecendo que eu não cuido das bonecas. Mas enfim... Eu não gosto muito desse acessório aqui não, gente. Confesso. Mas... A gente tenta. A gente tenta, né? Deixar ele mais bonitinho possível. Mas, né? Eu não gosto muito. E ele também é um rosa totalmente diferente do resto dos outros acessórios dela. Então não faz o mínimo sentido. E o comprimento do cabelo dela é muito bom, aliás. Uma boneca de pijama. Ela tem bastante cabelo também. O cabelo é uma fibra boa. Então só qualidade aqui. Mano, só qualidade aqui. Agora podemos ir para o pijama dela. É muito bonitinho. É um macacãozinho. De uma peça única. De velcro. Aqui. E são... É uma... Um fundo de tie-dye. É um que... Mais assemelha, né? Um fundo de tie-dye. Naquela época nem estava na moda. Mas é a Briar, né? Tendências. Ela já... Já viu de longe. E tem alguns espinhos. De rosas em preto. Uns babados aqui. De... Alguns babados de tughizinho aqui. Eles são bem, né? Como podem ver, eles ficam... Eles não ficam como deveria. E tem uma alça de fitinha. Chique. Acho chique. Alças de fitinha. São tudo. Ela tem uma costura aqui. Entre a... O que deveria ser a blusa e o chatinho. Mas é uma peça única. Então eles só colocaram a costura por... Não sei. Não sei. É isso aí. Eu não sei. É uma costura rosa aqui. Como podem ver. Meio torta. Todo acabamento aqui, ó. É bem curtinho. Mas nada nível saia da Draculaura. Básica. É bem comportadinho, ó. Só é curtinho. Mas bem comportado, né? Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Temos aqui o seu hobby, né? É o hobby que chama? Vamos chamar de hobby. Né? Mas ele não tem nenhum tipo de fitinha. Né? Ele é aberto. Então... Vai ver. Elas não gostam, né? Roupão também. Podemos chamar de roupão. Mas ele não tem a cordinha. Né? O roupão. Muito triste. As mangas são um pouco bufantes, como podem ver aqui. Vocês vão ver que o roupão, ele é padrão de todas. Todas têm a mesma dinâmica do roupão. Mas só alguma coisa que diferencia. Vocês vão ver nos próximos reviews. Mas é aqui. Ele é todo liso, nesse rosa choque muito bonito. E ele tem esse babado aqui de turizinho. Até em volta do pescoço dela. Mas ele acaba na costura... Na metade da costura aqui. Debaixo do braço. Não tem por todo o roupão. Que é uma pena. Ia ficar super chique. Mas tudo bem, né? É a matel. Então... E atrás tudo liso também. É um tecido muito bom. Tecido muito bom. E pra finalizar... E pra finalizar, temos as suas pantufas. Que é o quê? As pantufas de salto alto. Aqui. Quem sua consciência com sono vai andar nisso? Não sei. Eu com sono. É um perigo até de chinelo. Mas aqui. Eu fiz essa pintura muitos anos atrás. Então ela tá bem velhinha. Então é isso. Ela tá bem idosa essa pintura. Mas aqui ela tem os detalhes de... Ela tem os detalhes de... Ela tem os detalhes de... Ela tem os detalhes de espinhos das... Ela tem os detalhes dos espinhos da rosa aqui. Muito bonitinho. Pitadinho de preto. Por mim, é claro. Aqui podemos ver... Que o verniz ficou velho. Devemos remover. É bom vocês verem isso pra ver como fica usar um verniz não adequado na pintura das bonecas. Mas... Ixi, meu computador reiniciou ali do nada. Tudo bom. Mas é isso aqui que acontece. Mas... É muito bonitinha. Tem essa rosa gigante aqui na frente. Que eu também pintei. Originalmente ele é todo desse rosinho aqui. E é uma pontufa muito boa. Não cai facilmente. Ela é... É uma pontufa muito boa. E ela tem todos os pontos de articulação a boneca. Então não se preocupe com isso. Todos os pontos de articulação de Ever After High. Né? Né, Brian? E de acessório, né? Que essas bonecas vêm com um acessório. São essas pequenas cômodas. Essas... Prateleiras. Cristaleiras. Como quiser chamar. São essas pequenas cômodasinhas aqui. Muito bonitinhas. A da Brian é toda cheia de rosas. Com vários espinhos. Super temático. Aqui temos várias rosas bem juntinhas. Eu acho que eles gostavam de fazer playset pra Brian. Pronto, falei. A preferidinha. Toda linha de bonecas tem a preferida. Talvez seja a Brian em Ever After High. Não sei. Só chutando. Mas aqui temos as rosas em rosa. E as prateleiras são rosas aqui embaixo. Com o símbolo de Ever After High. Eu vou tirar os róculos. Pra vocês verem melhor. Aqui. É uma prateleira com E.A. Não tem o H. Mas tem o desenhinho aqui. Várias flores. E tem a logo de Ever After High. Bem no meio. Bem no meio não, né? Tá meio torto isso aqui, né? Mas... Enfim. Aqui. Bem bonitinho. Aqui. É bem fofo. E combina bastante com o playset da Brian mesmo. Que é do bag de máscaras. E ela vê três acessórios. O primeiro deles sendo este óculos rosa. Muito bonito. Vocês devem estar reconhecendo os óculos. Vocês vão reconhecer os dois. Porque são os dois que acabaram vindo com as Ever After High de Praia Encantada. Então, são estes óculos. Mas eles vieram primeiro aqui. Então... Não liguei para os outros. Mas aqui. Eles têm um desenho muito bonito. Aqui na alça do óculos tem essas rosas aqui. Uma pedrinha. Aqui temos alguns corações. Flores também. Esse lado aqui também. Muito bonitinho. O segundo óculos é este aqui. Que ele é cinza. Na verdade, ele nem é preto. Ele é cinza. O que é bem legal. Cinza com rosa. Temos algumas pedrinhas aqui. Em vez de rosa. Umas pedrinhas. Bem bonitinhas. Aqui temos mais algumas flores de pedrinhas. São bem bonitos. E do outro lado também. E o último acessório é esse bruxezinho aqui. Muito legal. Que aparece até no desenho. Não sei se vocês vão lembrar. Que... É... Como... Ah! Quando a Rave quebrou o espelho da Apple sem querer. Com aquele feitiço. Eu fiz até TikTok sobre isso. É... Mas aí elas pedem um espelho para a Bri e ela mostra esse aqui. Então apareceu no desenho. Aqui. Ele tem algumas paletas ali. E o espelho é assim mesmo. É uma pintura... É uma pintura... Um colante prata... Sem nada. É isso. E aqui não tem pintura nenhuma. Aqui. O que é uma pena. Né? Podia ser melhor isso daqui. Podia pelo menos ter aquele... Espelhozinho assim. Mas fazer o quê? Ou uma pintura aqui. Eu digo mais pelo espelho mesmo. Mas ele é muito bonitinho em formato de rosa. Mas não é fácil para a boneca segurar. Até porque não foi feito para a boneca segurar. Então é difícil. Aqui. Pronto. Ela fica assim. É o máximo que ela consegue. Ou quando está aberto. Mas os óculos eles ficam ou assim nela. Né? Fica muito bonitinho. Aqui a Baira usa os óculos, né? Como acessório. E temos esse aqui. Eu gosto desse. Acho ele muito bonitinho. Acho que combina bem com a roupa dela. Não que o outro seja feio. É que eu acho que esse é o que combina mais. Bom pessoal. E era isso da Baira que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comente aí o que você achou dessa Baira. Se você já tinha visto ela. O que você achou ela melhor dessa linha. A favorita de Ever After High pelos produtores. Eu acho que a Baira é a favorita sim. Pronto. Falei. Acho que é porque é uma das principais. Mas mesmo assim. E até o próximo vídeo de Gaming Famished. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho